Fala galera, seja bem vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal do Inutec Investimentos Digitais Neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre o mercado das criptomoedas, o Bitcoin e as altcoins elas estão em queda A gente vai falar um pouco sobre esse panorama, vamos falar sobre os possíveis alvos do Bitcoin Tanto para queda quanto para subida, a gente vai falar muito sobre o mercado das criptomoedas Também a gente vai falar sobre corretoras e exchange criptomoedas, porque elas estão sendo hackeadas com tanta frequência Então a gente vai falar quais são os alvos desses hackers que estão vindo para o mercado das criptomoedas A gente vai falar o que você pode fazer e vou trazer uma matéria relacionada a isso que está no portal da Livecoins Eu queria também agradecer a todos que tem participado do nosso canal, que tem deixado o feedback Isso vem ajudando muito a gente trazer os conteúdos para cá para o canal A gente vem se empenhando mais em trazer conteúdos com qualidade para vocês Mediante a essas pessoas que vêm entrando também e todas as pessoas que vêm acompanhando o nosso trabalho Entrou uma leva de gente muito grande nesses últimos dias aqui no nosso canal E muitas pessoas têm pedido alguns vídeos Eu estou planejando fazer uma série de novos vídeos aí Fora esses vídeos de notícias que a gente traz todos os dias Então acompanha o nosso trabalho Deixa o like sempre para fortalecer Compartilhe, se inscreva no canal, aquelas pessoas que não são inscritas E vamos para o vídeo para ele não ficar muito longo Beleza? Vamos para a tela do meu computador que aí a gente vai trazer algumas informações Então vamos dar uma olhada aqui no mercado O Bitcoin agora está cotado a 8.528 Ele vem passando por umas semanas de queda Quando a semana passada o Bitcoin estava fazendo algumas armadilhas E ontem mais uma vez ele tentou subir para um nível de 8.650 Mas logo houve uma queda novamente Chegando a patamares de 8.500, 8.400 Bom, nós temos um alvo que provavelmente o Bitcoin está com muita vontade de buscar Que é um suporte um pouco mais forte do que a gente tem no momento Que seria na região de 8.300 Eu acredito que sim, eu acredito que sim Que o Bitcoin poderá buscar novamente esse nível Mas lembrando também que a gente já está no final do ano No final do ano sempre tem alguns movimentos bruscos do Bitcoin Tanto para a queda quanto para a subida Eu acredito sim que no curtíssimo prazo O Bitcoin poderá buscar alguns níveis um pouco mais embaixo Só que levando em consideração essa de final de ano E a gente vê a motivação das pessoas que está muito grande Para investir em criptomoedas Investir primeiro Eu acredito que o Bitcoin possa fechar o ano ainda bem positivo Deste valor que está no momento O sentimento do mercado Ele continua para alta O que manipula o preço do Bitcoin no curto prazo Assim são os traders Fazem compras visando o curto prazo Mas para o longo prazo Tem muitas pessoas entrando com a visão de hold Aqui no mercado das criptomoedas E eu acredito que tenha potencial Para esse ano ainda fechar um nível muito acima desse Lembrando que a gente está a menos de 6 meses da Helvin Isso será um fator muito bom para o Bitcoin Ah, mas depois da Helvin O Bitcoin vai valer 100 mil dólares Não, que nem eu já falei em outros vídeos Historicamente não é Passou pela Helvin O Bitcoin ele dispara Historicamente isso aí poderá demorar até um ano Para acontecer Enquanto isso o mercado ele vem se fortalecendo A gente vê que o interesse das pessoas Vem se fortalecendo perante as criptomoedas também Tem muitas pessoas que fazem holding Tem muitas pessoas que usam no dia a dia Suas criptomoedas para comprar Que seja no mercado Que aceite criptomoedas Outras pessoas já estão adaptando a cartões de crédito Que utilizam criptomoedas como forma de pagamento Que faz a conversão automática Então a usabilidade ela está vindo com o tempo Agora uma coisa a gente tem que ficar muito atento Com essa usabilidade do dia a dia Ele vem chamar a atenção de pessoas Que estão sendo atraídas por um ótimo investimento Uma ótima reserva de valor Uma ótima possibilidade de colocar o pé no futuro Acredito que muitas criptomoedas estatais Irão surgir nos próximos anos Ou até uma moeda global Não sabemos muito bem como vai funcionar isso Não sei se será uma dessas criptomoedas Que já existe Ou será criada outra Mas a gente coloca o pé muito forte no futuro Investindo em criptomoedas agora no presente Uma coisa fantástica que surgiu E depois da internet Muita gente coloca como foi o bitcoin Como foi as criptomoedas Foi algo mais inovador Até do que a internet Então vem chamando a atenção de pessoas boas para o mercado E pessoas ruins também Essa matéria que eu vou trazer aqui para vocês Ela retrata o pensamento que a gente sempre vem falando aqui Que exchange não é carteira Bom, a gente vai falar um pouco sobre essa matéria Eu vou ler essa matéria para vocês E vocês vão entender Sempre quando eu falo para vocês Que exchange não é carteira Exchange não se guarda criptomoedas Simplesmente você consegue comprar Você pode usar ela Para comprar suas criptomoedas Mas para guardar você tem que guardar em uma carteira Com a sua chave privada E com a sua segurança Beleza? Vamos ler essa matéria aqui Que vocês vão entender Corretoras de bitcoin Por que elas são hackeadas com tanta frequência? Vamos ler a matéria aqui Todos os dias Centenas ou até milhares de hackers Tentam descobrir brechas E explorar a segurança de bancos E sistemas financeiros Mas como o dinheiro evoluiu E as criptomoedas já são a nova realidade dos hackers Agora enxergam uma nova galinha dos ovos de ouro Basta um laptop na mão E uma intenção nada boa De prejudicar alguém Do outro lado da rede Porque as exchanges são hackeadas Como dito anteriormente Enquanto todo o ecossistema Em torno do crime cibernético bancário É muito ativo Cybercriminosos estão migrando para as criptomoedas Assim na visão dos criminosos Roubar criptomoedas é considerado o crime perfeito Se olharmos para o ecossistema das criptomoedas É bastante fácil entender Por que as exchanges de criptografia São tão fortemente direcionadas Devido a necessidade de liquidez As exchanges mantêm grande quantidade de criptomoedas Por exemplo Os 5 principais endereços de bitcoin Pertencem a exchanges como a Binance Existem movimentos e transações constantes Frequentes e frequentes de dinheiro Entre diferentes criptomoedas Ou transações entre criptomoedas Dinheiro fiduciário A maioria das exchanges são empresas relativamente pequenas Que são ou foram empresas iniciantes Com menos recursos para investir em segurança É muito mais fácil roubar uma criptomoeda E movimentar de qualquer lugar do mundo Do que através do sistema bancário tradicional Vamos entender melhor este post De forma resumida Porque as exchanges atualmente são alvos de fraudadores Ao final você entenderá Por que este tipo de crime cibernético É impulsionado pelo fluxo do dinheiro E os fraudadores sempre seguirão O caminho de menor resistência Tipo de ataques Os ataques no caso mais comum Que os criminosos eles fazem com as criptomoedas Em geral as exchanges de criptomoedas Já se tornaram serviços comuns na web Hoje com dezenas ou até centenas de opções Ao redor do mundo Assim é até mais fácil Às vezes utilizar uma exchange Do que uma internet bank Os ataques em si Podem ser divididos entre ataques Do lado do cliente Ou ataque do servidor Geralmente os ataques do lado do servidor São os mais difíceis de realizar No entanto se forem bem sucedidos Pode resultar em ganhos muito maiores Ataques do lado do seu servidor Aqui ele fala sobre esses dois tipos de ataque Do lado do servidor Vamos continuar aqui Os ataques do lado do servidor Visam diretamente o serviço da web e da exchange E sua infraestrutura subjacente Eles podem vir de várias formas E frequentemente resultam em perdas consideráveis Às vezes mesmo a sua falência Normalmente um ataque do lado do servidor Começa com um ataque direcionado Para ser infiltrado na própria exchange Isso pode ser feito várias vezes Usando vários meios Como uma campanha pinch Direcionada aos funcionários Da exchange A fim de implementar uma malware Na rede interna E foi exatamente assim que aconteceu Com a AppStamp Que foi invadida em 2015 Outras maneiras de penetrar Os sistemas das exchanges Incluem exploração de vulnerabilidade De software conhecido E até o uso de informações privilegiadas Depois que a rede interna da exchange É violada O único objetivo do criminoso É mover o máximo de dinheiro possível Das carteiras para endereços Pertescentes a ele Alguns exemplos notáveis Que incluem a Bitflor Bitstamp E a japonesa Coincheck Alguns desses ataques resultam Em perdas resultantes Em quase meio bilhão de dólares E aí temos o outro tipo de ataque Que é o ataque do lado do cliente Já os ataques do lado do cliente São focados no cliente Que usa a exchange E não na plataforma Avisando assim vulnerabilidade Nos dispositivos que o cliente Usam para negociação É óbvio afirmar Que usuários finais São muito mais fáceis De serem comprometidos Do que servidores Muitos clientes ao mesmo tempo Dá trabalho Basicamente ao lado do cliente É feito com uma famigerada Engenharia social Como campanha de pinch Com falsos e-mails Que acabam instalando Do usuário Os ataques do lado do cliente Se parecem muito com o ataque Que vemos frequentemente A usuários de Internet Bank São conhecidos como sites The Pimishing ou Pumishing Para ajudar a quebrar esse ciclo Muitas exchanges usam Diversos métodos de autentificação Em dupla fase Como SMS Aplicativos como Alt Ou Google Authenticator Por fim é necessário Que as exchanges de criptomoedas Aumente a conscientização Sobre os riscos Os criptoativos com elas Além disso Que se criem processos Ferramentas e educação Tanto para equipes internas Quanto para clientes Para reduzir e valer E vale lembrar Que exchange não é carteira Uma coisa que a gente Sempre fala aqui no canal Não deixe seus bitcoins A merced de rato Em exchange Mova-os agora mesmo Para uma carteira segura De preferência fria Code Wallet E tenha sempre acesso A sua chave privada Que nem eu sempre falo Aqui no canal Se você não tem Sua chave privada As criptomoedas Não é sua Ela está na mão De terceiro E terceiros Você sabe Que pode acontecer De tudo A gente está vendo Um problema Com várias empresas Agora no momento Empresas aqui Do Brasil mesmo Que muitas pessoas Deixavam seus bitcoins Sobre custódia Com empresas E estão passando Por necessidades Enormes Empresas Que não estão pagando Seus clientes Então Retrata bem O que a gente Sempre fala Aqui no canal Que primeiramente Exchange não é carteira Você tem que guardar Suas criptomoedas Com você E outro fator Muito importante A partir do momento Que a gente escolhe Ser o nosso próprio banco Ter a chave privada Da nossa carteira Com as nossas criptomoedas Tem um fator Muito interessante Que a gente tem Que prestar atenção A segurança Do nosso Se você usa uma carteira Via smartphone Ou se você usa Uma carteira Via computador Tem que ter cuidado Muito com o que você Acessa Com o que você vê Com o que você Abre de link Não está Exchange Simulando Sei lá Alguma loja Falando que é alguma loja Quando você vai ver São E-mails falsos Que aí o link Ele instala Alguma malware Dentro do seu computador Dentro do seu celular Seu smartphone Então Que nem eu sempre falo Se você tiver Um computador velho Instala sua carteira Lá Deixa de forma segura Se você vai transferir Você muitas vezes Você não precisa Está conectado A internet Se você Simplesmente Está guardando Visão no hold Você simplesmente Pega o seu endereço Deixa o saldo Lá na X Exchange E você manda o saldo Para lá Você não precisa Ficar atualizando Sempre dando uma olhada Para ver como está O seu saldo Se sumiu de lá Se a carteira é sua Se a chave privada É sua É difícil Acontecer um problema Desse Agora Se você deixar Na mão de terceiros Ou se você Instala Uma malware Na sua carteira No seu computador No seu celular Aí você já Fica a merced de hackers Beleza Então essa matéria Ela retrata muito Que a gente vem falando Sempre aqui No canal Que é a questão Da segurança Tome muito cuidado Com as suas criptomoedas Porque criptomoedas É o seu dinheiro Também Muitas vezes Você está visando Longo prazo Você está comprando Suas criptomoedas Você está visando Longo prazo E por isso Você tem que tomar Muito cuidado Com o que você faz Com as suas criptomoedas Com o que você acessa Com o seu celular Ou o seu computador Também Beleza Então é isso aí O vídeo ficou um pouco longo Mas eu acho Que eu consegui entregar Aquilo que eu queria Trazer no vídeo Essa matéria É muito importante Vou deixar o link Na descrição Aqui no canal Então é só para reforçar Que nem eu falo Em todos os vídeos Exchange não é carteira Guarde suas criptomoedas Com você Não deixe na mão de terceiros Sobre custódia de terceiros Beleza Então é isso aí Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para receber notificações Sempre quando a gente Postar vídeo novo aqui E é isso aí Até a próxima Fui